O Fórum é o nosso momento para tirar dúvidas, uma interação, para a gente se conhecer um pouquinho mais de perto. Eu sou a professora Vera Simões e a gente já está trabalhando nessa disciplina Aspectos Legais do Ensino da Arte, a qual eu acredito, primeiro, que ela é de fundamental importância para nós professores, segundo, acredito que ela vai ser de muita produtividade e muito potente para o exercício da docência em arte. A galera, se quiser, eu posso colocar a descrição aqui em tela. Sim. A galera pode perguntar. Pode perguntar. Você pode falar, gente, quem tiver dúvida, pode me digitar no chat. Isso, consigo, consigo, tanto lá quanto lá. Tá, eu consigo. Pessoal, esse é o momento, então. Dúvidas, por favor, se tem alguma dúvida, se tem... Eu coloquei até algumas situações, eu falei, o que eu pensei? Primeiro, nós tivemos a primeira análise da disciplina. Boa noite, Marcia. Boa noite, Elayne. É Erlane, né? Boa noite, Erlane. Boa noite, Lisie, Josiele, Luana, Rosa, Marcos. Dois Marcos. Ou é o mesmo Marcos? Estamos juntos. Gostei desse que estamos juntos. Salve, salve. Eu acho muito interessante esse encontro da gente, que quando eu fiz a minha... O primeiro trabalho que eu fiz para mediadores em EAD, quando a gente fala dessa aproximação que é possível com a webconferência. E eu acho interessante que parece que a gente... Alguém fala assim, ah, tá distante? Não, eu acredito muito nessa aproximação. Então, vamos... Se tiver dúvidas, vamos conversar sobre elas. Então, primeiro... Primeiro, vamos falar assim, avaliação, né? A avaliação, às vezes, pesa. Mas a primeira avaliação foi aquele conhecendo a disciplina. Então, cada um colocando as suas percepções, as suas expectativas no fórum. E aí, agora, nós já estamos num processo ainda de leitura, de análise, para depois apresentar o seminário aberto no polo. Cada polo vai organizar um seminário aberto. E depois, vai também... Esse seminário aberto é uma participação em duplas. A escrita do texto vai ser em dupla. E não esquecer que tem que ser postado individualmente cada um do relato. Um relato, uma síntese das suas percepções, daquilo que foi posto na legislação até então estudada. Eu estou vendo ali a participação de várias pessoas que estamos aqui. Como é que você quer que faça essa tarefa que tem as leis? Marcos, é o seguinte, a da legislação. Eu coloquei lá no... Como é que eu chamo? No enunciado, eu coloquei que você faz a leitura, você identifica os aspectos ligados ao ensino da arte. Aí você ali, você vai elencar aquilo que é o, para você, mais significativo. E aí você vai produzir, tipo uma resenha. Você vai escrever sobre isso. Então, não é um resumo da lei, porque a lei já está ali, ela está pronta. Mas você vai analisar, durante a leitura, sua leitura é uma leitura crítica. Então, você vai fazer uma resenha. Vai falar o que essa lei traz. O que você percebeu. Que vantagens, que desvantagens. Porque se é crítico, você vai falar tanto positivo quanto aquilo que você percebe como negativo. Não sei se deu para você entender, Marcos. É, porque é um texto, eu coloco lá, elaborar um texto. Então, ele se transforma em resenha. A partir do momento que você... Quando você vai fazendo as anotações. Quando eu falo lá do RCNEI, assim como você, acompanhar uma criança, por exemplo, a faixa etária, principalmente de 0 a 3 anos, exige muito as anotações. O que é interessante? Durante a sua leitura, tanto do livro quanto das leituras da legislação, faz anotações. A parte que você concorda, que não concorda. Porque, sempre justificando, principalmente quando você encontra algo que você ou não entendeu, ou que você não concorda, você acha que não vai ser tão produtivo assim. Você tem que dizer a razão pela qual você não concorda. E aí, isso é que vai ser seu texto. Ele vai ser... O texto vai ser um texto que vai falar as suas percepções. É isso. Então, toda vez que você faz, as suas percepções, elas representam... Por isso que você pode chamar de resenha. Porque quando você pega um livro para resenhar, não é resumo. Porque ela traz o seu pensamento sobre o livro. Uma resenha não é você pegar e fazer recorte do livro. São as suas percepções do livro. E aí, o texto é em dupla. Sim, você pode elaborar junto com o colega, mas não pode esquecer... Não são dois textos diferentes, é o mesmo texto. Você pode sentar com o colega, Luana, com a colega, Luana. Aí, vocês sentam e o que ela analisou e o que ela notou? Você tem similaridade? Tem diferenças? Aí, você pega, vocês escrevem e aí, na hora de postar, as duas pessoas têm que postar. Postar é diferente, porque é o modo da nota. Porque ali vai ser avaliado no AVA. Então, essa é uma exigência até do próprio ambiente virtual. O trabalho foi feito em dupla, mas na hora da postagem, é postagem individual, do mesmo texto. Que aí, o tutor à distância, por exemplo, quando vocês postaram, que agora tem essa facilidade... Hoje, nós temos... Melhorou muito essa questão de escanear e de mandar os trabalhos. Isso facilitou um pouco mais do que foi a primeira oferta do curso, quando eu estava na tutoria. Ficou claro, Luana? Ok. Mais alguma? Esse SEB que você pede, eu só encontro... SEB é o... Presta atenção. O SEB é o setor que solta os pareceres. É da educação básica. Ele não é de São Paulo, é de Brasília. Então, se você entrar no site do MEC, ele sempre sai, por exemplo, CNES-SEB, Conselho Nacional de Educação, Conselho de Brasília, de Educação... Educação básica, Conselho da Educação Básica. Então, a educação básica, toda vez que nós nos referimos às únicas leis que são específicas, que nós vamos trazer, uma que nós vamos trazer, um link que eu vou colocar para vocês, é daqui do Espírito Santo. Mas as outras são todas em nível federal. Então, nós estamos trabalhando sempre em nível federal, porque são propostas que vão... São direcionadas a todas as unidades de ensino do Brasil. Não importa em que lugar essa unidade esteja. Eu sei que quem falou de São Paulo ali foi... Espera aí, foi Marcos de Colatino. Marcos, de repente, você encontrou um documento de São Paulo fazendo referência ao Conselho da Educação Básica, porque os estados também têm seus conselhos, mas nós vamos sempre trabalhar em nível de MEC, em nível federal. que agora é até SEB, Secretaria de Educação Básica. Entendeu? Ótimo, que bom. Ah, Marcos, veja bem. É porque, às vezes, ao invés de você, se você colocar, entra no site do MEC, porque aí lá você não vai ter erro, ele vai direcionar para legislação, porque no MEC você tem as possibilidades, leis, pareceres, resoluções, você consegue dividir, inclusive, no próprio... Aí você vai ter divididos esses espaços para acesso da legislação que trata da educação no Brasil. Elisier, eu até coloquei o link... Aí você... Uma ideia. Se você não está conseguindo acessar direto daquele que está no Ava, eu vi que tinha algumas pessoas reclamando, até coloquei. Teve um tutor também que colocou, a Dulce Mar também colocou. Se você, por exemplo, não está conseguindo abrir pelo link que está disponível no Ava, se você colocar, por exemplo, RCNEI no Google, aí você vai... O primeiro que vai aparecer é o do Ministério da Educação, que aí ele é o livro inteiro, que você pode até baixar. Aí, outras leis... Por exemplo, a Constituição Federal, eu coloquei lá, apareceu 280, que trata da educação à distância. Então, você... Sempre que você coloca no Google, se você tiver dúvida, vão aparecer vários. Márcia falou o quê? Professora, como está o Espírito Santo em termos dessas leis? É isso que você quer saber, Márcia? Não entendi. Você quer saber se no Espírito Santo se cumpre essa legislação? Márcia, se é isso que você está querendo saber? Infelizmente, nós vivemos num país que a legislação existe, mas em todos os níveis da sociedade, em todos os níveis, inclusive, de instituições, eles sempre procuram as chamadas brechas da lei para tirar alguma vantagem. Então, por exemplo, quando você pega a LDB, lá no artigo 26, está falando que o ensino da arte é obrigatório, é uma disciplina, a arte como conhecimento, em todos os níveis da educação básica. Ok. Todos os níveis da educação básica, você tem educação infantil, ensino fundamental, e ensino médio. São os três níveis. E o que ocorre? Lá na LDB e depois nos parâmetros curriculares nacionais, lá não fala quantas aulas são semanais, até porque a própria Constituição e depois a LDB, ela dá liberdade para que cada instituição de ensino trabalhe o seu projeto pedagógico. Então, ela vai montar o projeto pedagógico, ela vai criar estrutura curricular. E o que a gente vê? Lá na LDB, e aí a gente tem que fazer sempre esse passeio, esse ir e vir na legislação, lá na LDB está falando profissionais habilitados na área. A LDB é de 1996 e ela deu um prazo de dez anos para que as instituições, os sistemas, os municípios e os estados se adequassem à lei, às exigências da lei. Então, exigia, inclusive, que todos os professores que fossem ministrar aulas de primeira a quarta série fossem graduados, então tinha que ter graduação. Então, houve aquela correria para as pessoas fazerem pedagogia. E aí, com isso, a exigência de que um professor de arte seja graduado em arte. Só que nós sabemos que não é bem isso que acontece. Por quê? Qual é a alegação? Não tem professor graduado na área, no lugar, ou então... E aí, o complemento de cargo horário. Isso tudo vocês vão descobrir nessas idas às escolas. Deixa eu ver ali o que está ali. O teatro e a dança passaram a ser disciplinas obrigatórias. E agora? O que você pensa disso? Olha, eu estive em Brasília em 2012, foi a última vez que eu estive lá, para fazer parte de um grupo que, para elaborar a prova docente, o Banco Nacional de Itens para a prova docente. Brasília, na época, já estava chamando professores de arte, de artes visuais, de dança e de teatro. O que ocorre? As escolas vão ter que se organizar. O que me preocupa, até porque eu sou graduada em arte, é que eles vão abrir... Por exemplo, se tem um professor de teatro naquela escola, eles vão... não vão dar artes práticas, artes visuais, não vão dar dança. Eles vão criar algum mecanismo, alguma resolução que vai acertar isso. O que eu penso é que essa... a obrigatoriedade, ela vem de um pensamento da escola ser o locus que a criança e o aluno vão passar o dia todo. Então, o que o Brasil, desde 2001, no primeiro plano nacional de educação, ele já era para estar preparado e o prazo vence agora, em 2015, aí já criaram outro que era para toda criança na escola o tempo inteiro, o tempo integral. Só que nós vimos que não é bem isso. Então, numa escola de tempo integral, dá para trabalhar teatro, dança, música, artes visuais. Mas, numa escola que o aluno entra na escola às sete, sai às onze e meia, não cabe no currículo. Então, nós temos que pensar isso. Como é que vem essa organização por aí? Ainda não tem nada. Então, o que a gente sabe é que teatro, dança, música e artes visuais não cabem como disciplina, com professores graduados em área específica, numa estrutura curricular que o aluno cumpre 25 horas de aulas semanais. Não cabe. Matematicamente, do modo como é pensado. Nós sabemos muito bem que a sociedade ainda quer que os alunos tenham mais aulas de português, matemática e outras disciplinas. Professoras, podemos fazer algum pedido para que nossos filhos... Claro que pode, é um dever. A Luana está falando ali. Luana, hoje, é uma outra coisa que nós temos que foi criada... Quando eu falo que aí eles criam mecanismos, os próprios sistemas criam. Se vocês olharem a estrutura de um curso de pedagogia, então, um professor que vai fazer pedagogia hoje, aí, a própria... Se vocês pegarem as diretrizes do curso de pedagogia, vocês vão olhar lá o que ela aponta. O perfil do formando. Ele, por aquelas diretrizes de 2005, um professor, um pedagogo ou professor que é graduado em pedagogia, ele está habilitado a dar aula de arte e de movimento. Eles só não chamam de educação física, mas chamam de movimento. Isso para que foi isso? Aí volta lá na LDB. A LDB diz que todos os níveis da educação básica. E se a prefeitura não tiver dinheiro para pagar um professor de arte? Se a prefeitura não pode abrir concurso? Não pode ou não quer? Aí já é uma outra situação. Então, são mecanismos que são usados pelos sistemas. E aí eu estou vendo ali do PNAIC. Ali. Então, são mecanismos que são usados. Aí, isso mesmo. Acho que é Afonso Cláudio que está falando ali. No nosso município, é o professor de pedagogia, que no caso, ele fez pedagogia, é que dão todas as aulas. Então, é exatamente isso. Vitória é que tem um diferencial. Então, a prefeitura de Vitória, ela tem as crianças de primeiro ao quarto ano, ao quinto ano, e até, na verdade, de primeiro ao oitavo, ao nono ano, agora, com essa mudança. Todos têm professor de arte, professor de língua estrangeira e de educação física e o professor regente, no caso, até o quarto ano, que aí, depois do quinto ano em diante, é que muda os outros professores. Está aqui, mas tem ali o PNAIC. Apresenta direitos de aprendizagem para a arte, mas professores de arte que não têm fazem o PNAIC. Ah, está, mas professores de arte que não fazem o PNAIC não conhecem. Pois é, porque é outra coisa. Se você entra lá no site do MEC, você vai ver, você já deve ter aprendido quem faz o PNAIC, deve ter visto significado. Então, quando eles criaram essa formação continuada para os professores que atuam na educação básica, por quê? Diante daquela conversa, assim, as crianças estão saindo da escola sem aprender a ler e escrever, aí vira alguém e fala assim, ah, mas o momento da criança aprender a ler e escrever é quando ele está lá nas séries iniciais, porque como é que chega, por exemplo, uma criança sem saber ler e escrever lá no quinto ano. Lá no quinto ano são diferentes professores, são oito, pelo menos, né? E aí, o governo federal criou o PNAIC. E aí ele fala, só que o governo federal ele se preparou também para isso, para poder trazer subsídios para aqueles professores que não são graduados na área. Então, essa é a questão, são os arranjos. só a aula de educação física que tem o professor separado. Pois é, é uma coisa interessante. Eu até acredito, Luana, que eu tenho vários colegas professores de educação física e eles criaram há um tempo, aqui no Espírito Santo, um conselho. E existem os conselhos, então o conselho de educação física, eles são afiliados a esse conselho. E é em nível de Brasil isso. Foi um modo de eles fortalecerem. A gente há um tempo, faz um tempo já, a gente criou aqui no Espírito Santo uma associação de arte educadores, só que as pessoas não participaram. Hoje nós temos em nível de Brasil a Federação de Arte Educadores do Brasil. Inclusive, no Facebook, tem o FAEB Espírito Santo, que é uma página, é interessante entrar lá, que vocês procurem acessar lá, porque nós temos a representação aqui, que a Verônica Devens é uma delas, que representa a Federação de Arte Educadores no Brasil, e em novembro vai ter o Congresso da Federação. A Federação é uma instituição que nós estamos pedindo para a gente criar um movimento, porque aqui no Espírito Santo a coisa, eu vou chamar de feia, essa questão do professor de arte está sendo assumido por diferentes graduações. eu vou chamar assim, eu considero assim, é uma coisa que, eu não sei, eu acho que, eu sou sempre muito sincera, me revolta mesmo. Eu sempre pesquisei, lutei muito pelo ensino da arte, participei, corri atrás, e aí quando eu vejo um professor de geografia ou de qualquer outra área dando aula de arte, me revolta. É esse o sentimento que eu tenho. Deixa eu ver ali, desculpe, mas não falta uma maior divulgação? Pode ser, pode ser, eu trabalho muito isso na questão do presencial, aula passada a gente discutiu muito sobre isso, eu dou aula lá, aqui também, na UFIS, no presencial. E aí, muito pega o CHE, que é cumprimento de carga horária, por quê? Porque não tem formação em arte. falta divulgação, só que o Estado, vamos pensar assim, vamos dar nome à instituição. O Estado tem professor de português e matemática, a sociedade não permite que fique sem, manda para qualquer lugar. Aí tem lá, no município, vamos colocar aqui, não importa, Aracruz, Venda Nova, não importa, Tapimirim, aí tem o professor de português, só que aí português tem um determinado número de turmas, ele precisa completar as 25 horas, que eu acho que é isso, o tempo dele. Só que, como a matriz curricular prevê uma carga horária mínima para a arte, ele complementa. Ele não, aí eu vou colocar entre aspas, o Estado não vai gastar para mandar um outro professor. E nós, além disso, tivemos há um tempinho um passado, de certa forma, recente, que nós não tínhamos professor de arte mesmo aqui, graduado de arte. Hoje nós temos, em 2013, 14, 2013, 14, o que era NEAD, hoje SEAD, colocou no mercado, na educação, mais de 300 professores de arte. A Prefeitura de Vitória estava com muito problema para conseguir professor graduado em arte. Porque nós tivemos um tempo que é reflexo, lá de antes da LDB, onde saiu o boato que a arte não ia ser do currículo. Ia até ser reconstruído, porque são quatro anos para graduar. Isso foi refletindo, as pessoas não entravam no vestibular, não entravam no vestibular. Isso em nível de Brasil, aconteceu muito isso. Está travando? Tem alguém aí que está travando o vídeo? É assim mesmo, né? Não, estou tentando ler, mas estou tentando ler. A letra aí aumentou? Não, pode aumentar um pouquinho, não, mas porque está muito... Não, porque escreveram muito. Olha lá, olha lá. Opa! A mesma leitura, você tem aqui também. Ah, então eu leio. Se quiser, eu posso aumentar. Quer ver, ó? Aumentar a letra é dois palitos. Então tá. Não, é porque escreveram, eu acho que o assunto, que é uma... Ah, ficou bom assim. Tá bom, tá bom. Melhorou? Melhorou. Tem texto pra cima, tá? Tem, eu sei. Não, mas aí lá eu vim tentando, eu vim tentando responder. Aí a Luana, eu estou vendo aqui que a Luana, ô Luana, a professora da sua filha pede dinheiro pra Xerox para as aulas de artes. Olha, Luana, isso, eu não sei que escola é que a sua filha estuda, se ela é estadual, se ela é municipal, se ela é particular. Qualquer uma dessas instâncias merece essa situação, merece que vocês, pais, se juntem, tá? E vão lá. Nenhuma das instâncias vocês têm que fazer isso. Trabalhar Xerox pra menino colorir, olha, isso aí, como diria uma colega minha, é de passar mal. Entendeu? E aí, outra coisa, a questão, isso é de fato revoltante mesmo. E aí, aqui em Aracruz, faltam professores formados em artes. No IFES mesmo, tem uma professora, ela tá colocada, concursada em artes. Só que a formação dela é toda voltada para a música. E pelo tempo que trabalhei lá, ela só desenvolveu atividades com relação à música. Tá correta ela, Renata. veja bem, se ela é graduada em música, ela tem que trabalhar música. Tá? Porque a gente tem que lembrar da Edith Derdick. Como é que alguém vai ensinar desenho sem nunca ter desenhado? Aí ela ainda fala assim, e aí ela pega e fala assim, é como ensinar violão sem nunca ter tocado. Ou então ensinar desenho sem nunca ter desenhado. Então a gente tem que pensar isso. Quando um professor é graduado em música, tá? E dá aula de música, menos mal. Porque, agora, o triste é um professor de matemática, de porto, aí o de matemática é capaz, né? Não sei, não conheço nenhum nesse momento não, né? É de trabalhar de visão de circunferência, tá? E chamar de arte, que aí a gente sabe que é um conteúdo matemático, tá? Então, nesse caso, tá vendo? Aí a Aline tá colocando ali tapa-buraco, banal, sem sentido, apenas pra cumprir currículo e os outros professores poderem ter PL, entre outras coisas. Aline, muito do que acontece no Brasil é resultado, em relação à arte, a maior... tem uma série de responsabilidades, tá? E uma delas, um dos fatores que fizeram chegar nesse nível é o professor de arte. O compromisso que ele tem, como é que ele faz o trabalho dele. Porque, às vezes, como alguém colocou lá, acho que a Luana colocou que o professor pede dinheiro, a professora, a filha dela pede dinheiro pra comprar papel, fazer xerox e tal, nós temos professores graduados em arte ainda levando xerox ou cópia de imagem pra aluno pintar. Nós ainda temos, nós ainda temos colegas e essas coisas é que fazem. E outra coisa, o comportamento desvaloriza. A sociedade, ela não acredita, ainda não acredita na arte. Então, agora, começaram a cobrar conteúdos de arte, por exemplo, no Enem. Quando as pessoas vão fazer reforço pro Enem. Então, é isso. Aí, a Paula de Aracruz coloca aqui, pensamento na década de 80, em que o professor de arte praticamente não tem reconhecimento de sua profissão. Então, nós temos que lutar. Nós temos que ter união. É isso. Unir, lutar e de verdade. E o nosso comportamento, buscar competências. Por meio das competências, demonstrando as competências, é que nós vamos... Olha lá. Fui em uma escola lá na Aracruz, no meu município, fiquei assustado. Quando eu vi várias releituras de obras de arte na parede, isso significa que lá existe professor de arte. Depende da concepção de releitura que esse professor tem. Eu fiz um trabalho em Aracruz com a Andréia, Andréia dela, que ela, ela, nós, na tutoria, nós fizemos um trabalho em Aracruz, acho que foi em 2012, 2013, onde nós unimos um grupo de professores, nós fizemos um trabalho do Arte BR, e todos os professores que estavam presentes, eles analisaram obras, fizeram leitura de obras, depois eles criaram, tendo como referência as obras trabalhadas, escolheram um artista, e nenhum deles saiu cópia. Então, quando você fala de releitura, de repente você se espantou, porque você deve ter visto que era uma aproximação com a cópia do que foi visto. Isso não é releitura. Uma releitura, ela trabalha a obra como referência, não é cópia. Então, é isso que a gente tem que entender. Ah, foi em Cariacica que está falando ali, a pessoa que falou em Cariacica. Luzimar, cheguei agora, vamos nessa. se eu perdi alguma coisa, vocês repitam aí. Mas a gente tem, agora, eu acho interessante assim, que veio ali, triste realidade, só adentrando para essa licenciatura, que comecei a conhecer, reconhecer, de fato, muitas grandes artistas brasileiras, que vão para além de Tassila e Portinari. Isso mesmo, Renata, existe inclusive uma campanha para que as pessoas, olha, até parece engraçado o que eu vou falar aqui agora, mas existe uma campanha que era para parar de trabalhar a Bapuru com as crianças. E agora começa uma campanha que a gente tem que focar nela, parar de trabalhar Romero Brito com as crianças. Senão, isso vira uma lavagem cerebral. Então, a outra está falando da cultura do TNT, o TNT, não sei qual que é pior, se é o TNT ou é aquela outra que, esqueci o nome, EVA. Tudo tem três letras. Então, e é muito triste quando você vê uma professora, como eu vi, uma professora de arte, graduada em arte, quando a gente estava trabalhando as máscaras carnavalescas, e eu vi a professora recortando as máscaras para os alunos. Aí eu perguntei para ela, você vai decorar também? Porque só faltava. Aí a minha colega de matemática, com quem a gente trabalhava muito junto, muitos anos juntos, ela falou, faz essas perguntas não que você vai se aborrecer. Por isso, então, o dia, eu acho que vai ajudar muito, o dia que o professor de arte se orgulhar do que faz, procurar fazer com competência, vai ajudar na valorização da nossa profissão. Nós precisamos ser referência para os nossos alunos, nós precisamos ser alguém que os nossos alunos vão contar lá na frente que aprenderam alguma coisa. Porque se eles só ficarem na coisa do, olha lá, sou professora que a Luzimar está falando, estou amando artes visuais, pois já trabalho tudo o que estudei até hoje com meus pequenos. Então, eu acho que é exatamente isso, se nós pensamos século XXI, vivemos numa sociedade, então vivemos a contemporaneidade numa sociedade que ela está se especializando, eu diria assim, na ingratidão, na perversidade, por conta do regime e da economia que a gente vive. Então, nós temos, eu falo sempre para os meus alunos, numa sociedade que tudo é por meio da seleção e nem sempre o melhor sai vencedor. Então, nós temos que procurar ser melhor dos melhores. E, por meio da arte, a gente tem como trabalhar e nós temos que fazer essas marcas. Então, como é que é? Até ontem prendiam anarquistas acusados de serem sobre o estilo da época da ditadura. Ah, Marcos, mas isso não é só lá em Aracruz, não, Marcos. Tem um monte por aí ainda fazendo isso. Eu acho que o pior é o que fazem com o teatro. Eu tive um professor e faz algum tempinho que eu fiz o meu curso aqui na UFSS, Gil Samento, que me deixou uma marca muito grande. Ele dizia assim, o que se faz na escola, o que está se fazendo na escola não é teatro. Não é. E aí ele foi explicar por que que não era teatro. E aí depois, quando eu fui, a primeira vez que eu fui professor substituto aqui na UFSS, ali no DETAM, como eu fui professora de Fundamentos da Arte, eu conheci o César Uapaia, que aí ele trabalhava, eu vi na eu vi na prática aquilo que o Gil se explicou, que era por que que na escola o professor chama de teatro, ah, os alunos vão fazer teatro, não está fazendo teatro coisa nenhuma. ele dizia, é apenas estão fazendo jogo dramático, tá, porque o teatro você tem que ter, você tem que entender da iluminação, do som, das vestes, a adequação, então, exige uma pesquisa, o teatro tem por base a pesquisa, tá, então, mesmo que a criança lá na escola faça aquela flor de TNT enorme para botar na cabeça da criança, para fazer não sei o que, mas não é teatro, é jogo dramático, então, nós temos que saber essas diferenças, e nós temos obrigação de ler, 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 quer ver, a Débora está perguntando uma coisa ali, já teve contato com alguns, o que, do quarto e quinto ano, eu não, eu não, eu não, a Débora perguntou, peraí, não vi aqui, não entendi, Débora, ah não, professora, você já teve contato com alguns dos livros que serão escolhidos para disciplina de arte dos quarto e quinto anos? Ainda não, Débora, é, estou preocupada com essa questão do livro, eu, por quê? Porque nós vivemos, eu digo nós vivemos porque eu usei livro didático para ministrar a disciplina de educação artística, trabalhava em escola particular, tinha que ter livro, era um livro que para a época era até muito bom, é, porque ele já trazia um pouco dessa ideia, era final da década de 80, então, é, ele já trazia um pouco dessa ideia da necessidade do contato com as diferentes produções artísticas, é, não só locais, mas, em nível mundial, universais, na verdade, mas eu não sei, eu não conheço, é, eu até estou procurando saber, querendo saber de onde que está isso, porque está uma coisa muito escondida, tá, não está se falando muito disso, me preocupa muito, é, um livro agora, uma amiga, professora de arte de Aracruz, trabalha na Serra, é, Aline, mas olha só, eu acho que nós temos que separar, porque dá para chamar, dá para trabalhar a arte, é, dá para trabalhar a arte com o concreto, veja bem, hoje eu fiz uma, gravei uma videoaula, onde eu estou falando disso, por exemplo, a criança de 0 a 3 anos, tá, ela, nós temos que trabalhar tudo, mas inclusive a forma, porque a criança, ela está na fase de experimentação, então a gente tem que ter cuidado, quando a gente, na formação, quando a gente, blinda certas ideias, então a gente tem que ter cuidado, tá, porque, olha aí, alguém está dando ali, uma ideia de jogo dramático, na sala de aula, tá, e aí, é, eu acho que a gente, eles estão sendo, o Débora, eles estão sendo apresentados, a escolha, já estão, já estão na escola, para escolher, mas eu não estou sabendo, que o Ministério, eu vou até procurar saber, hoje ainda, eu não estou sabendo, que o Ministério, vai comprar livro de arte, porque esses livros, para escolha, o Ministério da Educação, é que a aquisição, é por conta deles, é, e eu não, eu estou achando estranho, vou procurar saber, e a qualquer coisa, eu retorno, lá no fórum, para vocês, porque, porque, mas é preocupante, é mesmo, é, teatro do oprimido, mudou a realidade cultural, por onde passou, não, olha só, o Marcos, perguntou da questão da autonomia, Marcos, o Marcos, Cláudio Colatina, Marcos, a questão da autonomia, veja bem, é, nós, quando estamos numa escola, nós temos que ver, qual é a concepção filosófica da escola, tá, que nós vamos trabalhar, se é uma escola estadual, por exemplo, vamos pensar assim, eu, vou chegar em mim, eu trabalhava na escola, em Jardim Cambori, aqui em Vitória, tá, é, uma escola da prefeitura, a prefeitura de Vitória, ela tem, as diretrizes curriculares, do município de Vitória, eu estava até participando, da, organização dos novos diálogos curriculares, porque, o que acontece, quais são os princípios, que norteiam, essa, essa diretriz, aí a escola, ela cria o seu projeto pedagógico, só que, ela tem que se basear, na diretriz do município, que por sua vez, se baseia na, na LDB, e aí, obviamente, nos PCNs, naquilo, aí vai buscar, o que que o professor vai buscar? Um modo de trabalhar, desde que o princípio, que vai organizar, então, que vai nortear, as suas práticas, agora, é, uma coisa que eu vejo, acredito muito, Marx, é que o professor, ele é como, ele é como, depois eu vou falar lá com a Flávia, do livro, é como assim, ele conquista um espaço, confiabilidade, então, ele tem que ter, as práticas dele, tem que ter sustentação, teóricas e práticas, para poder ele, chegar nesse momento, da escolha, que você fala aí, é, olha só, quem, alguém falou ali, Flávia, que chegou, livros praeja, é escola estadual, Flávia, não deu para saber ali, mas, o Aline, voltando ali, ó, a Luz Leide diz, professora, é obrigatório, aulas de arte, primeiro ao quinto ano? Luz Leide, volta lá, na LDB, todos os níveis, da educação básica, o que ocorre, é que os municípios, principalmente, eles não tem professor de arte, aí eles aproveitam da, da, das diretrizes, para o curso de pedagogia, que habilita o professor, para ministrar, aula de arte, então, ele vai dizer, não, nós não estamos na ilegalidade, o nosso professor, é graduado em pedagogia, e, o perfil do formando, em pedagogia, é para também ministrar, aulas de arte, então, ele não está na ilegalidade, é muito comparado, a questão do legal, e o moral, tá, porque ele não é graduado, na área, mas, o sistema, e aí, é em nível nacional, deu essa chance, para eles, porque eles não se adequaram, e eles não vão ter muita pressa, e aí, quando falou lá, voltando lá na Aline, a questão do artesanato, agora, eu, penso o seguinte, Aline, essa professora, já que ela é graduada em arte, ela tem como, trabalhar artesanato, com sustentação teórica, sim, tá, ela tem, ela tem, sim, referência artística, ela tem um vitalino, ela tem, nossa, tem muita gente, que ela pode ser, a referência, porque a gente tem que, pensar o seguinte, o que está sendo visto, como artesanato, tá, eu não sei, a produção que é feita lá, tá, mas, se é, ela tem que pensar, se é com a gila, se é com papel machê, com o que que é, eu não sei, teria que ver de perto isso, a Flávia está falando que é uma escola estadual, a Flávia está respondendo a questão do livro de EJA, pois é, então, a escola estadual, por que que ela está fazendo isso? porque aqui em Vitória, município de Vitória, quem trabalha arte na EJA, tá, é professor graduado em arte, tá, nós tínhamos, inclusive na escola que eu trabalhava, música e artes visuais, e os dois eram graduados, são graduados, tá, então, isso depende muito da política, do sistema educacional, seja ele estadual ou municipal, para mudar isso, quem está perguntando é isso, para mudar isso, o que temos que fazer? Ó, não, não é para cair na polivalência, não, eu não estou falando para professor de artes, da aula de teatro, por isso que eu falei do professor de música lá, a polivalência, eu, inclusive, tenho dois cursos de arte, o meu primeiro curso é polivalente, eu estudei quatro anos, eu estudei música, quatro anos eu estudei teatro, quatro anos eu estudei artes visuais, e ainda coral, tá, e aí veja bem, o que é que ocorre, a polivalência, o professor trabalha as áreas, as linguagens artísticas, quando eu falo para o professor, adequar, o, trazer referência artística, para lá do, da questão, por exemplo, do artesanato, porque senão ele vai se perder, tá, senão ele vai, por exemplo, é diferente você fazer bonequinhos de argila, tá, ou bichinhos de argila, você consegue referência artística, é diferente da pintura do pano de prato, tá, então é disso que nós estamos falando, ou então se ele vai, a criança vai pintar, ah, é um artesanato, por quê? Porque vai pintar um quadro, para dar de presente para a mãe, ou tristeza, fazer lembrancinha para o dia das mães, criança repete mais do que nós, o que vê, então, outra coisa também, essa professora, ela tem que conversar com a diretora, e provar para a diretora, tá, tem que discutir o RCN, só que ela tem que discutir com fundamentação, infelizmente, poucos são, e aí alguém perguntou ali, olha lá, ó, Polo Aracruz, teoricamente sim, mas na prática é outra, as leis do Brasil demoram a ser cumpridas, claro, e aí a Débora coloca, o que nos falta na aula de arte, é ter a fundamentação teórica no ensino, com certeza, teoricamente sim, mas olha, por exemplo, eu, claro, vocês vão dizer, ah, professora, você ficou 23 anos na educação básica, quem mais até, que tinha também a educação, a escola particular, tá, mas é uma conquista, quando eu cheguei na escola crescer, eu era estudante aqui na UFIS, eu fui para lá, e cheguei em uma escola, que era considerada uma escola da elite, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, tá, e aí todo mundo falava das dificuldades, porque os pais eram muito exigentes e tal, eu consegui fazer lá, me surpreendeu, porque eu levei para lá, a ideia nova, que estava se propagando no Brasil, em relação ao ensino da arte, então, eu não sei se eu tive sorte, quem sabe, agora, mas é, e outra coisa, e ele é riquíssimo a questão, a Aline colocou muito bem aqui, nós não podemos esquecer o artesanato, brasileiro, porque a Ana Meia já diz, faz tempo, para a gente conhecer uma sociedade, a gente tem que conhecer as suas produções, agora nós vamos saber o pensamento social, então, para a gente conhecer, nós temos que conhecer a cultura, para conhecer a cultura, nós temos que ver as produções artísticas, e produção artística, tem mestre Vitalino, tem a fitinha, a fitinha do senhor do Bonfim, tem o boizinho pintado no Maranhão, tem o outro boi lá no Rio Grande do Sul, nós temos que saber essa diversidade, agora, o professor de arte, como disse um aluno meu semana passada, nossa professora, então o professor de arte tem que estudar muito, tem, porque você, para convencer, você tem que ter sustentação teórica, embasamento, senão você vai ficar no Aé, e não é isso que nós queremos, e as leis demoram mesmo, você veja bem, o que eu falei antes um pouquinho, o Marcio está falando ali, preconceito com a arte é milenar, milenar não é não, sabe por que Marcio? É, mas, lá na Grécia, lá na Grécia, era muito valorizado, porque a arte encabeçava ciências, era arte e ciências, tá, o que fez esse desgaste, foi exatamente, aí, através dos tempos, é que veio o desgaste, e para mim, para mim, a questão, quando você fala da questão de milenar, é uma luta, eu não acredito que ela seja eterna, não, nós temos que tirar o ranço, da educação fordista do Brasil, ou positivista, como queira, por quê? Porque ainda hoje, é só vocês, verem nas famílias de vocês, tá, que valores que são colocados, como mais importantes, é a questão, aula de português, aula de matemática, aí depois, geografia, ciência, história, aí depois, lá no finalzinho da linha, é que vem a arte, tá, aí a Valdete está falando em piúma, podemos sim, Valdete, eu estou falando, naqueles, por exemplo, o que eu estou falando, quando eu me referi, de repente, foi infeliz a minha fala, a questão, pintar um pano de prato, como cultura da região, mas olha só, é, por exemplo, piúma, tem uma cultura, que é considerada artesanato, que eu acho riquíssima, e você tem, que ainda pode servir de exemplo, lá para outra colega, que é, a arte com conchas, né, então, piúma, a cultura, para mim, o que representa a cultura de piúma, hoje, para mim, pode ser que eu tenho que conhecer, ela, seria as conchas, eu, por exemplo, e aí a gente pode ir pelo Espírito Santo inteiro, procurando quais são as referências, a arte é obrigatória em todos os níveis da educação básica, mas foi direcionado material pedagógico para orientar o professor, claro, foi, os PCNs, com certeza, porque os PCNs, por que que eles chegaram? E esse eu acompanhei bem, eu acompanhei, porque é o seguinte, os professores, quando eu trabalho isso, lá na história da, do ensino da arte no Brasil, isso está na minha tese também, está na minha dissertação, está na minha tese, então, o que que acontece? Em 71, chegou no Brasil, uma LDB, que era 5692, e tinha assim, educação artística, só que era atividade, só que ela não era uma disciplina, ela era como atividade, aí, o que que ocorre? quando uma pessoa sabia pintar, abordar, dava aula de educação artística, tá, e isso aconteceu, aconteceu, quando vem, um novo pensamento da arte, aí a Ana May, na década de 80, ela pega, e já traz um novo pensamento, para o ensino da arte, tá, por isso que foram criados, os PCNs Arte para Orientar, pessoal, estão me avisando, que o nosso tempo está acabado, adorei estar com vocês, nossa, eu ficaria aqui, muitas horas, conversando, pessoal, muito obrigada, me senti, muito prestigiada, nós teremos, bastante tempo, dúvidas, por favor, a gente, vai tentar tirar, e aí, as pessoas, alguém disse ali, ninguém sabe onde estão os PCNs, eles estão, via Google, disponibilizado, para todo mundo, e ele sai bonitinho, no PDF, interessante, boa noite, e muito obrigado.